Eles estão 3 Como é que vocês não me disseram que eles estão metidos? Vocês dizem tal e metem um ponto Não me dizem nada, não me dizem que eles furaram a garagem Não me dizem que estão 3 lá dentro Eu fui para lá a pensar que eles ainda estavam lá fora Não tira Dá reload Não, este cara joga muito Youtube Olha, hacker Ok, é o rozer